Prepare-se, prepare-se, vem aí, vem aí, vem aí, Sábado Mix, apresentação Figo Braga. Toda semana a gente bateu a nossa audiência, vamos chamar a nossa próxima, nossa próxima participante, a Ana Júlia, chamar ela pra cá, entregue o microfone a ela e venha para cá a Ana Júlia, mais uma criança aqui participando, se tudo der certo no próximo ano aí nós vamos fazer um especial Kids aqui do nosso festival. Júlia, boa tarde. Boa tarde. Ana Júlia, qual a música que você vai cantar? Da Carrie Smith, Aaron Vance. Ok, fala para os nossos internautas que estão aqui nos assistindo, como foi que você criou esse gosto pela música, sabendo que você é filha aí, né, de um grande cantor, né, passa aí pra gente, como foi que você criou esse gosto? Eu criei meu gosto desde criança, comecei a cantar, cantei na igreja. Já canta na igreja? Ah, legal. E na escola, os eventos da escola, tem se apresentado? Tem, eu canto no coral santanense, aí eu queria agradecer o Nunes Vasconcelos, ele me ajudou. E agradecer também aos nossos jurados, né, o nosso júri técnico, né, que são a galera aí da música, que é formado aí pelo Jô Pressão, né, formado aí também pelo Júnior Ibiapina, o Irã Paredão, né, obrigado Irã pela sua força, Irã hoje está lançando o seu novo clipe, quem quiser curtir lá no canal do YouTube, Irã Paredão, que você vai curtir lá o novo clipe dele. Também a cantora aí, a cantora do momento, tem que fazer as maiores festas da nossa região, a Lani Rocha, e fechando o nosso júri artístico, o Márcio, o maestro da banda de música Padaraquem, o poeta Paulo Rocha, e é isso aí, nós vamos agora de música, Ana, tá preparada? Ok produção aí, playback, tudo ok? Então, com vocês, a música... Era uma vez. Com Ana Júlia. Era uma vez. O dia em que todo dia era bom. Delicioso o gato e o bom gosto da nuvem ser empeitado de algodão. Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em longe, um roio verde e talvez um arranhão. Dava pra ver. Eu fui para ver. É a lenda do lugar e você plansa todo sol. Mineis de mundo do universo são reais pela nossa島ação. Não voltou no carinho, o remédio, era a vez de proteção Ele voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando quer se levantar de mim E com o seu joelho ralado vai vencer O seu coração vai vir É que a gente quer crescer E quando quer se levantar de mim Porque o seu joelho ralado vai vencer Porque o seu coração vai vir Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a saudade do mundo te pareça normal Já não perderá mais dia a dia Acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho Porque o seu joelho ralado vai vencer É que a gente quer crescer E quando quer se levantar de mim Porque o seu joelho ralado vai vencer Porque o seu coração vai vencer Porque o seu coração vai vencer E quando quer se levantar de mim Porque o seu joelho ralado vai vencer Porque o seu coração vai vencer Porque o seu coração vai vencer Mais uma... Mais uma candidata aqui no nosso primeiro festival da Amix TV Alternativa Dentro do nosso Sabá da Amix Ana Júlia, gostou da sua apresentação? Gostei. Aproveita e faça o pedido aí para os seus amigos, os seus familiares, para curtir a sua apresentação, que logo mais estará no YouTube. A hora é essa. Eu queria pedir para alguns amigos meus curtirem, assim, alguns familiares. Ok, você quer deixar um abraço para alguém, antes de encerrar aqui a sua participação? Eu queria deixar um abraço para os meus pais, para os meus amigos, para os meus familiares que me ajudaram. Ok, Ana Júlia, parabéns. A gente agradece a sua participação.